Olá, este Fora da Política não há salvação vai tratar da questão do risco que a democracia brasileira sofre nesses dias de não só forte mobilização do bolsonarismo, mas também de ameaças, de ameaças muito significativas que o presidente desferiu contra as instituições democráticas e contra atores democráticos importantes, em especial, como ficou claro no comício do 7 de setembro, nos dois comícios, foi um comício em dois atos, o primeiro em Brasília, o segundo em São Paulo, nesses dois comícios ele deixou muito claro que o seu inimigo preferencial agora é o Supremo Tribunal Federal e dentro do Supremo Tribunal Federal, preferencialmente ainda, dois ministros em particular, o Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do TSE, por conta de toda a disputa em torno da questão do voto impresso ou não voto impresso, e o ministro Alexandre de Moraes, que tem capitaneado no Supremo Tribunal Federal uma série de investigações que afetam diretamente o governo, seus apoiadores, inclusive, pode-se assim dizer, a sua família. Diante disso tudo, Bolsonaro tem elevado cada vez mais o tom das suas declarações e parece que a gente vai chegando a um impasso, a um caminho sem retorno. Enfim, para tentar pensar isso, se o caminho é sem retorno mesmo, a quanto estamos, eu convidei a professora Argelina Figueiredo. A professora Argelina Figueiredo é uma cientista política, professora do IESP, o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela também foi professora da Unicamp, é professora aposentada de ciência política da Unicamp. Tem uma série de trabalhos muito importantes sobre as relações executivo-legislativo no Brasil, trabalhos que ela fez em parceria com o professor Fernando Limongi, são referências fundamentais para esse tema. E ela tem um trabalho muito importante, que é um livro dela, que resultou da sua tese de doutorado, sobre 1964, 1964, Democracia ou Reformas. Esse é o título do livro dela, que saiu pela editora Paz e Terra. Me lembro bem disso, até porque eu resenhei esse livro muitos anos atrás, é um livro fundamental para quem quer entender 64. E nesse trabalho, a professora Argelina mostra o seguinte, de maneira muito resumida aqui, vou dizer até, ela pode depois falar melhor disso do que eu. Ela mostra como sucessivas escolhas dos atores políticos relevantes foram estreitando o espaço para atitudes, para ações que não levassem ao desfecho que nós tivemos, o do golpe militar. Mas essas seguidas escolhas, da maneira como ocorreram, foram estreitando esse caminho e até que, de alguma maneira, se chegou até a situação que levou ao golpe. Esse é um cenário e talvez um modelo anêutico muito interessante para a gente tentar pensar o que acontece agora. E aí eu começo, primeiro, claro, dando as boas-vindas à Argelina, e em segundo lugar, perguntando a ela, Argelina, por acaso, essa forma de agir dos diversos atores que ocorreu em 64, nós estaríamos vendo alguma coisa parecida hoje? Como é que você enxerga isso? Obrigado, bem-vindo. Obrigada. Eu, Cláudio, fico muito contente de estar aqui, sou uma admiradora do seu programa. Bem, eu acho, a maneira de eu me aproximar de uma análise dos eventos continua sendo a mesma que eu fiz para 64, mas eu acho que tem diferenças fundamentais entre esses dois momentos, a atuação dos atores políticos. E eu vou falar, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a gente saber que hoje não temos uma radicalização política. Eu digo isso porque normalmente as pessoas falam em radicalização, polarização. A nossa situação hoje aqui no Brasil é de um presidente na extrema-direita, radical, e todo o espectro da esquerda, principalmente, se move para o centro. Não só hoje, como desde a eleição do Lula em 2002. Reconhecendo a correlação de forças dentro de um sistema capitalista, dentro de um sistema democrático, em que o apoio você amplia, se você não ampliar, você não vai ter votos necessários. Então, eu acho muito importante ter isso em vista. Eu vou falar um pouquinho depois sobre os conflitos, quer dizer, a natureza dos conflitos que estavam envolvidos. Um outro ator-chave, e que eu acho que tem diferenças, que a gente deve considerar, são os militares para um golpe. No caso, hoje, seria um golpe ou não apoiando o Bolsonaro, um golpe de Estado. Na verdade, eu vejo, assim, uma diferença fundamental, é que no período de 46 e 64, os militares, eles promoveram diversas intervenções na política. Só para dar um exemplo, da morte do Getúlio em 54, até a eleição de 56, os militares fizeram pressão e conseguiram, quer dizer, com essas pressões, eles tiraram três presidentes interinos depois do Getúlio. dois, exatamente, que eles apoiavam para interferir no processo eleitoral e, eventualmente, não aceitar resultados eleitorais e melar as eleições. E o terceiro foi o que é chamado golpe preventivo, de forças legalistas, e que, na verdade, o objetivo era garantir a vitória do Juscelino, a vitória, não aposta-se, que estava ameaçada. De qualquer maneira, com objetivos diferentes, é uma grande intervenção dos militares e uma constante intervenção na política e apoiando grupos políticos, por mais que a retórica e o golpe para garantir a posse do Juscelino tenha sido, enfim, favorável. Mas ele contou com apoio militar para isso. Um ator que não é um ator político. Bem, depois disso, em 61. Em 61, os militares, os ministros militares que estavam do Jânio, do governo do Jânio, e, quando o Jânio renunciou, eles fizeram um veto à posse do vice-presidente da República, que era o João Doura. Bem, hoje também eu vejo uma situação um pouco diferente dos militares. Primeiro, eu acho que há 30 anos, os militares têm se mantido afastados da política. Nesse período, eles conseguiram, de uma certa maneira, recuperar a imagem, uma imagem mais positiva na população, ganhar confiança e até ter uma avaliação, uma das avaliações mais positivas das instituições brasileiras. Eu não sei até que ponto. Então, esses militares, eles estão dispostos a apoiar uma aventura do Bolsonaro. É muito difícil, e a gente sabe muito pouco como está a divisão de forças dentro das forças armadas. A gente sabe pouco sobre isso. Sabemos que a influência de militares no governo aumentou muito, mas não sabemos se as forças armadas em si ou na sua maioria embarcariam nessa aventura. E, finalmente, hoje a gente tem uma situação que a principal fonte de instabilidade é o próprio presidente. O que não era no período Goulart? Quer dizer, o Goulart tinha uma carreira política e mesmo uma atuação política é consistente desde o período que ele entrou na política. Ele já entrou com muito pouco tempo como ministro do trabalho do Getúlio. Ele sempre foi filiado ao PTB, um partido trabalhista. No governo Juscelino, ele já foi eleito vice-presidente e atuou muito nessa área. Eu acho que de maneira até bem moderada o que até hoje gerou uma frase do Abelardo Jurema, que ele falou que o que faltou ao janto foi um janto na vice-presidência, porque o Goulart teve e foi benéfico para a estabilidade. Então... Você quer dizer alguém que pudesse ser evitado? É, eu acho que pudesse evitar conflitos. O que, na verdade, segundo interpretações, quer dizer, aumentou o chamado peleguismo, a relação mais próxima do governo, o fisiologismo, enfim. Mas o movimento sindical não ficou tolido por causa disso, até pelo contrário, porque foi se... Quer dizer, a política foi se tornando mais leniente com as restrições da lei trabalhista, do Código da CLP, em relação à atuação sindical. Ele teve uma vitória muito expressiva com a eleição do Jânio, e aí eu acho que a gente tem que notar, quer dizer, cabe lembrar que naquele período não era chapa presidencial, presidente e vice. O vice concorria separadamente do presidente. E o janto teve uma vitória muito expressiva, ele tinha bastante popularidade. O partido dele, o PTB, estava crescendo bastante, na verdade, pegando parte dos votos do PSD, e em 1962, a última eleição no regime democrático, o PTB fez cerca de 30% de cadeiras, e acabou ficando com a mesma, o mesmo percentual do PSD, que era o maior partido, e com mais cadeiras do que a UDM, que era o segundo, o maior partido, dois partidos conservadores. Então, você tem diferenças de como que os atores vão atuar nessa situação. O Jango tinha um programa de governo. O Bolsonaro não tem um programa de governo. Ele tem uma... Enfim, um comportamento que a cada momento a gente vê tentativas, a todo momento ele está causando problemas, mas ele vem num caminho de ataque às instituições, e no meu entender, ele está... ele tem sido... está faltando muita ação. das diversas instituições políticas, apesar de muita falação. Você tem muito repúdio, muitas notas, discursos inflamados, mas não tem muita ação. Então, isso eu estou dizendo assim, qual... Eu acho que, na verdade, desde 2014, as instituições democráticas no Brasil estão sofrendo a pausa. sérios de políticos, do judiciário, enfim, basicamente, de políticos e judiciário, que estão dentro, quer dizer, em diferentes momentos, podendo ser contestados com as suas ações políticas, ou, pelo menos, eu acho que no caso do STF, especificamente, uma... muitas vezes, uma visão consequencialista, em vez de uma visão que a justiça tem sobre fatos passados e não sobre efeitos de fatos. você tem um... enfim, ai, meu Deus, estou perdendo a palavra, mas, enfim, você tem um arcabouço institucional e que você tem que agir de a forma, da forma que esse arcabouço está feito. A gente não viu algumas ações do STF que se pautaram por isso, tirando, ainda, dentro do judiciário, o Moro, um juiz específico. específico. Então, isso, hoje, torna uma reação, eu acho que a reação tem aumentado no caso do STF, mas de forma que, para mim, não responde à gravidade da situação. Porque os discursos que a gente ouviu nesse sete de setembro, os dois discursos do personário, a rigor, eles não acrescentaram muita coisa do que ele já tinha falado. Tudo que ele falou ali, ele já tinha falado antes, eu tenho a impressão que ele até já chamou o Alexandre de Moraes de Canaio. Alexandre de Moraes de Canaio, não tenho certeza, mas, então... Mas já tinha xingado o Barroso, de qualquer maneira, de orto, de qualquer maneira, isso, exatamente. já tinha xingado. O que eu acho que houve de diferente é que ele tentou dar uma demonstração de força para o Bolsonaro e os grupos ligados a ele e o governo. Ele tentou dar uma demonstração de força. Eu não acho que seja exatamente no caminho de um golpe ou no início de um golpe. A demonstração de força que ele deu não foi tão grande assim, nem como ele esperava, porque ela não foi suficiente para amedrontar do jeito que ele queria. Ele amedrontou. O objetivo que eu penso que ele amedrontar é ir empurrando com a barriga até as eleições e lá sim ele mel ou pelo menos procura de lá. Mas eu não sei se a gente pode deixar chegar lá. Então, eu sempre tive muita calma dela. Desculpa, se a gente pode ou se a gente vai? Não, se a gente pode por enquanto. Eu acho que depende se a gente vai chegar. eu acho que depende das ações concretas que as instituições vão fazer agora. Quando eu coloco instituições, eu coloco de um lado o Supremo e do outro lado o Congresso. Sendo que o Supremo já tem várias ações que ano passado, depois daquela bendita reunião, eu achei que Alexandre de Moraes estava fazendo tudo de pressa, como ele estava pressado, naquela hora e já acabou. Ano que vem, hoje, é um ano depois e não chegou a nada. Não chegou a uma conclusão. A outra coisa é o Congresso. Eu até escrevi com o Fernando no ano passado que nenhum presidente de Câmara vai colocar um impeachment para ser derrotado. Aqui, a gente tem bastante centralização. Lá nos Estados Unidos, pode acontecer isso, como aconteceu com o Trump, que ele tinha maioria no Senado. Aqui, a gente tem bastante centralização do poder decisório dentro do Congresso para que o presidente da Câmara possa saber exatamente. Hoje, a situação está um pouco mais difícil. Essas condições, eu acho que o Rodrigo Maia tinha razão, elas não estavam dadas lá. Era um período de compra ou de aluguel do centrão e não tinha como. hoje, eu acho que essa tentativa de amedrontar, que não foi tão bem sucedida assim, ela pode ter sido um tiro no pé no sentido de que ela eu acho que está começando a provocar a reação nos partidos. Mas eu também acho que elas são muito tímidas. Quer dizer, o presidente do PSDB falou em impeachment, mas depois já falou que está na oposição, mas ainda vai ver. Mas isso aí faz parte da política. É você ir construindo os dois que têm um que tem a chave da galera e do outro que tem do toque deram declarações anódimas. Não tem nada a ver. Então, eu acho que a situação continua confusa, sem a gente saber. Os militares ficaram mais quietinhos e até as polícias. Não aconteceu nenhum problema. Tanto no Rio de Janeiro que o governador foi bolsonarista como em São Paulo que ele é oposição, a polícia obedeceu. Quer dizer, foi para a rua, policiou, fez o que tinha que fazer. Enfim, agora, eu acho que se não, aí é que eu digo, o Bolsonaro me parece que ele tem que ser parado agora. Tem que ser parado agora. Parado. Ele não tem mais condições. eu acho que foi muito propelado, assim como a gente não acreditava na eleição dele, inclusive nós os cientistas políticos, mas que algumas pessoas viam, óbvio, a gente viu com muita preocupação, mas os grupos que apoiaram ele por escolha, por antipetismo ou por coincidência de pensamento e alguns na Câmara, por exemplo, eu acho que era o caso do Rodrigo Maia, ele foi em frente, ele protagonizou a reforma da Previdência porque ele era a favor. Então, ali no Congresso, na Câmara principalmente, você teve um misto de coincidência de política econômica, uma política mais rural, menos estável, etc., e compra de uma outra parte, que o apoio está condicionado a isso. No caso do Centrão, eu acredito que eles vão ainda, vai depender um pouco desse processo orçamentário, a tramitação do orçamento, porque eu acho que essa emenda, esse orçamento secreto, essa emenda de relatório, isso aí vai sumir no meio de um... de recursos, de recursos, então, eu acredito que eles não vão poder contar muito com isso, porque só um desistindo, um desincentivo a continuar no apoio. Enfim, então, resumindo, eu acho que as estratégias dos diferentes atores políticos, as estratégias que eles têm, quer dizer, os cálculos que têm de ser feitos, são bem diferentes do que dos cálculos dos políticos no período anterior a 64. mesmo porque eu acho que de 61, quando as forças reformistas conseguiram barrar o golpe por um movimento chamado Movimento da Legalidade, mesmo que a influência dos militares tivesse gerado a mudança de regime, quer dizer, mesmo que eles tivessem que fazer uma uma certa acerta ali com relação a uma perda de poder do Jango, em 61, aconteceu isso. Quer dizer, os militares intervieram, eles queriam barrar e eles não conseguiram ir por forças que eram reformistas, que incluíam de esquerda, liberadas pelo prisório, que era governador na época. Na campanha da legalidade, na cadeia da legalidade, na campanha da legalidade. É, que ele conseguiu um apoio muito grande de grupos sociais da população, de grupos simples, enfim, conseguir um apoio da sociedade. E, até 64, quando a coisa virou, ao contrário, porque em 64, hoje, isso é uma coisa interessante, hoje a gente fala que o Bolsonaro roubou nossos símbolos nacionais, e agora até o 7 de setembro, né? E, mas, quando, no golpe de 64, a bandeira, os militares também pegaram a bandeira da legalidade. E, essa radicalização, tanto dos partidos, à direita e à esquerda, quanto, aí já só em março, quando o Jango desistiu de qualquer política centrista que pudesse conciliar interesse, qualquer acordo, aí, e foram aumentando as desconfianças sobre a atitude dele, que era criticado pela esquerda por ser reformista, por ser pouco reformista pela direita, por ser muito, mas ele só radicalizou em 64, em discurso de 13 de março. Agora, a organização do golpe estava sendo feita, tanto pelos militares como pelos empresários. Mas, isso ajudou, mas não foi o que levou ao golpe, não foi essa ação e muito menos, quer dizer, não foi essa união militar empresarial que determinou tudo, entendeu? Quer dizer, teve muito mais, nesse processo de 61, 64, ele é muito mais noançado, ele é muito mais complexo, porque você achar que você tem o do parque de Belém e ele vai intervir a mesa como quiser e que você tem um grupo de empresários que também se organiza muito, tem dinheiro, etc., e vai fazer valer a opinião dele, assim como a questão dos Estados Unidos. mas se, acho que o meu argumento maior é assim, você tinha as condições institucionais, políticas e econômicas e de intervenção externa, quer dizer, o Brasil estava em guerra fria, tinha uma grande importância, você tinha as duas coisas, de 61 e 64, e em 61 você consegue agarrar um golpe de 64, esse golpe é dado. Então, tem um processo nesse meio e é importante ser observado e eu acho que a gente está numa situação que se a gente não parar o Bolsonaro, eu agora penso porque se ele não tiver, se não tiver um basta agora, ele vai continuar e ele não atrapalha só a estabilidade do governo, não é só econômica, não vê os problemas da população, ele estraga políticas, políticas públicas, políticas públicas, inclusive é de saúde no momento de pandemia, então a ação dele não é só assim, a previsão de golpe, é o que ele está fazendo no governo. Então, eu espero que as diversas forças políticas e instituições partam para uma ação porque já tem bastante. Enfim, eu fiquei muito impressionada do dia que eu vi uma nota do Lauro de Tartin que dizia o seguinte, a avaliação no TSE é já, a avaliação no TSE é de que já tem condições técnicas de caçar a chave Bolsonaro moral. Aí, eu acho que ele que acrescentou, mas faltam as condições políticas, se tem uma regra, uma lei, por que que um judiciário vai pensar nas condições políticas? Não tem que pensar, quer dizer, a gente até tem, você sabe, como você diz a política, a gente não pode dizer que não tem que pensar, mas tem uma hora que você tem que pensar que as consequências são muito piores se você deixar a coisa correr como está. E, nesse sentido, eu não estou vendo, ainda estou achando muito tímida as reações. Elas são potenciais, aí, nesse sentido, ele pode ter dado o tiro no pé, ele vai aumentar as reações contra ele sem conseguir ampliar o mínimo apoio que ele tem. Seja na base dele, que eu acho que é, como ele diz, inampliável, acho que não, não tem mais do que ele já tem, que eu, cercadinho ali. Ah, você quer dizer na base social, né? Base social dele. É, porque o Kassab fala que na Câmara ele tem os 220 votos, que é o que ele teve para o voto impresso. Ele tem, é. E eu acho que isso, quer dizer, isso é suficiente para barrar um processo de impeachment. Por isso que precisa de uma ação mais articulada e mais forte dos partidos que já se manifestaram contra o comportamento dele, a atuação dele nesse sete setor, para a gente não falar de todo o resto. E esses partidos são partidos relativamente grandes, não é? São partidos médicos, mas a PMDB tirando a oposição. Tem uns cinco partidos de centro e direita. nessa, agora não estou lembrando quais. Mas o PSDB MDB, Solidariedade, eu acho, enfim, fora os partidos de oposição. Então, eu acho que eles têm condições de minar um pouco essa base de 200. É mais fácil eles conseguirem adeptos ali do que o Bolsonaro ampliar, mesmo no Congresso. Eu acho que a situação dele está assim. Então, por isso que eu não acho que é impossível um impeachment hoje. Como eu tinha argumentado ano passado que não tinha condições. E ainda mais num processo que ainda tinha. Enfim, toda a conjuntura. Mas, então, a gente está numa... Numa encalacrada. Numa encalacrada mesmo. sem sair. Uma coisa interessante, você mencionou, eu lembro dessa nota do Lauro Jardim, que é recente, não é? É recente. Faz muito tempo mesmo que ela saiu. Talvez, aí quando você mencionou isso, eu pensei numa coisa aqui. Talvez, no caso da Dilma, sobrassem condições políticas, mesmo faltando condições jurídicas. tanto que, eu, às vezes, quando tem aquela discussão, foi golpe, foi impeachment, eu digo, olha, foi um impeachment às avessas. Primeiro se decidiu que precisava ter o impeachment, depois foi em busca de um motivo para ele. E aí se encontraram as pedaladas. Que perto disso, tudo que o Bolsonaro faz, não é absolutamente nada. É irrelevante. Ou seja, ameaçada a golpe de Estado parece que virou algo menos grave do que uma violação das normas orçamentárias, que no fim das contas... Que todo mundo fazia, né? Exato. Todos os governadores faziam, outros presidentes. É, você pode até dizer, ah, mas foi numa magnitude, mas mesmo assim, não se compara a isso que tem sido feito, mas parece que ele tem com ele, hoje o Bolsonaro, pelo menos, enfim, esses 220 votos realmente dificultam que o impeachment avance e até vindo de lugares que a gente poderia imaginar que em outras épocas não viriam. Estou pensando particularmente do PSDB, né? Que é um partido que surge na Constituinte como partido de centro-esquerda, várias das suas lideranças muito envolvidas no processo de democratização e hoje o partido não consegue definir se vai ou não pedir o impeachment do Bolsonaro e só agora diz que resolve ir para a oposição. Quer dizer, com quase três anos de governo. Completos, né? Três anos completos. Então, é uma situação muito esquisita, né? Não, é uma situação que é engraçado porque se você pensar, é incompreensível porque se você pensar assim, apesar do aumento de vida, da inflação, enfim, de tudo, da pobreza, tudo que tem, você não, a questão da desigualdade, nada entra na agenda. a única coisa que aparece é mudar o Bolsa Família para mudar de nome por objetivos eleitorais. É a única. Enquanto em 64, você tinha um conflito redistributivo. E o governo tinha agenda, de fato, né? Lógico, tinha agenda, tinha agenda e tinha um componente que era o seguinte, quando eu falo que houve uma radicalização da esquerda, e houve. Eu acho que isso é um fato. Mas, naquela época, a opção, quer dizer, devido à regra da Terra Fria, a opção socialista estava presente. então, não era uma radicalização sem rumo, sem aonde chegar, sem o que fazer. Você tinha uma alternativa política, ideológica, então, que fazia que os indivíduos, os atores políticos se envolvessem nesse sentido. Hoje, quer dizer, nem o problema da coisa dos costumes entra mais. A única coisa que entra na pauta do Bolsonaro é armamento. De fato, você vê que é uma pessoa que, na verdade, como ele mostrou toda a vida política dele, no início de uma da Dilma e depois no próprio governo, um cara totalmente autoritário. Que tem dois objetivos. ter um poder absoluto e poder proteger os filhos das maracutaias que fazem, da corrupção que eles fazem. Então, é muito difícil de você... Enfim, eu não consigo entender uma certa condescendência que eu estou falando nesse ponto, porque, em algum momento, eu também achava, cheguei a achar, mas o Morão vai ser marvo mesmo, não sei o quê, mas nada é pior que eu vou usar. No negócio de caçar a chapa, eu até preparei... Pelas características individuais dele, como liderança política. e eu não acho... Isso é iachismo mesmo, eu não acho que o Morão não tem tempo para fazer uma... Enfim, eu nunca fui daquelas ardorosas proponentes de um impeachment já, não sei o quê, não acho que o povo na rua é o fundamental, isso aí discórdia da literatura, o primeiro era o Congresso, e isso no Collor ficou claro. No fundo, é o Congresso que foi o povo na rua. No Collor, foi depois da CPI que o povo começou a ir para a rua. E nas diretas havia uma emenda, uma proposta de emenda constitucional, a emenda de Oliveira. Exatamente. Que puxou os movimentos. Que puxou os movimentos. Então, hoje, é tanta, enfim, tanta coisa, essa... As pessoas, eu não sei, até eu te pergunto muito difícil, a importância do Lira, eu acho que essa questão, o acesso a recursos, é muito importante. Mas, uma hora, ela vai ter que ser pesada em relação ao que vai significar um apoio parlamentar em termos eleitorais para esses deputados e para o Lira, principalmente. Porque o Rosano, ele não vai, ele vai continuar a manter. Enquanto ele não vir a possibilidade dele sair empichado ou preso, ele empichado e sair preso seria ótimo, ele seria assim, ele não vai, ele não vai parar. Então, ele me estranha um pouco dessa, enfim. Letargia, complacência, como é que você enxerga? É complacência, eu acho que é uma complacência. E tem muito dessa visão, que eu acho que ele conseguiu ir amedrontando para as pessoas dizerem que eu não sei o que ele faz. Ele tem a milícia, ele tem as PMs, ele tem apoio nas PMs. Talvez o episódio do dia 7 de setembro, que mostrou que as PMs acabaram não saindo do controle, possa até tranquilizar muita gente em relação a isso. Ou seja, ele não tem as PMs como muito se temia que tivesse ou como alardeava que teria, né? Exatamente. Esse ponto, quando eu falei ele deu um tiro no pé, ele mostrou menos força do que ele queria ter mostrado. E eu acho que ele mostrou menos força porque ele não conseguiu. Ele não ia apaziguar. Pelo contrário. Enfim, aquela invasão teve no dia 6 e que eu vi em algum jornal a polícia não parou. Mas não parou porque estava com um caminhão entrando numa coisa e não dava para parar. Mas depois eles ficaram quietos lá. Se vê que não teve um incidente sequer. Era só aquele público fiel, completamente fanático, virado para o aparecendo para receber Jesus lá no Bolsonaro e o restante não apareceu. Não apareceram muito nem os deputados mais radicais bolsonaristas não apareceram. podiam ter enfim, podiam ter se feito presentes com alguma na frente de alguma câmera, câmera, enfim. Então, eu acho que ele mostrou menos poder do que ele tinha. Isso aí está uma controvérsia. Algumas pessoas acham que foi muita gente, mas para quem está fazendo aqui é dois milhões, foram duzentos mil? Eu escrevi um texto que saiu na carta capital que eu até faço uma brincadeira, parece aquela história de manifestação depois que ela acontece, que vem os organizadores e dizem, olha, tinha um milhão de pessoas, aí a polícia militar fala, não, o data folha fala, olha, não, tinha cem mil, e a polícia militar diz, olha, tinha só dez mil, ou seja, você vai subestimando. De alguma forma, eles talvez tenham superestimado tanto, ou tenham alardeado que iria tanta gente que acabou realmente indo menos, mas talvez, vamos dizer, um número realista era desse que foi, que eu nem acho que foi pouca gente. Agora, no caso da Paulista e mesmo de Brasília, não foi exatamente um comparecimento orgânico das pessoas, não é a população da grande São Paulo, da região metropolitana que acorreu a Paulista, no máximo gente do litoral. Tem gente até do Mato Grosso do Sul, do interior de Minas, do Rio Grande do Sul, chegou a gente tudo quanto era lugar em São Paulo. E aí, claro, encheu a Paulista, mas ela enche tanto quanto, mesmo com gente só da região, a depender do movimento. Com certeza, não. Eu também não acho que foi desprezível o número de pessoas que foram para a rua. Aqui em casa, raramente, passaram muitos carros. Eu que nunca tive oportunidade aqui na Lagoa. Passou até a polícia aí agora, né? Passou. Aqui passa sempre também. Mas eu tive prazer, sempre que tem panelaço, eu nunca pude bater panela aqui, porque não tem ninguém. A Lagoa em frente e os moradores não batem panela, ou pelo menos não batiam. Aí, dessa vez, tinha 11 horas, tinha algumas coisas de bater panela, eu ouvi isso, batidinhas. Aí eu fui para a janela bater panela, mas eu tinha pelo menos público, porque estava passando muito carro e muito bolsonarista, então, pelo menos, eu pude me manifestar um pouquinho. E contra eles, né? E contra eles, pois é. Agora, uma coisa, Angelina, que você mencionou é que lá em 64 tinha uma preocupação de setores importantes dos militares com a questão da legalidade. Tem toda aquela discussão dos legalistas e não legalistas, que os legalistas foram puxados na última hora diante da indisciplina nas Forças Armadas, do que teria sido o general Morici, no documentário lá do Silvio Tendler, ele até diz que aquele comício do dia 13 de março teria sido um tapa na cara e aí puxou os últimos legalistas para o lado do golpe. Agora, é interessante que, enfim, tanto tinham essa preocupação pelo menos formal com a legalidade que vieram depois apresentar um ato institucional número um que começava dizendo a função disso aqui, dessa norma, é dar contornos legais à revolução, como eles gostavam de chamar. E o Bolsonaro, enfim, sem toda essa sofisticação, o I1 certamente foi feito por alguém que tinha lido claramente o Carl Schmitz, ali eu acho que ele fala o tempo inteiro da Constituição, das quatro linhas da Constituição, que o ministro age fora da legalidade, parece que mesmo com toda a sua maluquice, tem aí uma tentativa de recorrer a um argumento com base na legalidade. Você percebe alguma semelhança entre esses dois cenários também ou não? Sim. Na verdade, eu tenho uma estimativa, eu estava lendo alguma coisa, eu tinha uma estimativa do Stephan, que 80% dos militares em 1964 eram legalistas. eu acho que tem, mas de uma forma, assim, certamente, eu me lembro do meu livro e falei, os militares roubaram a bandeira da legalidade. Eles não fizeram como o Bolsonaro, uma pessoa assim, tão ignorante, incompetente, principalmente em coisas relacionadas à Constituição, que ele não sabe nem o que é e o que não é. Aqueles militares sabiam, quer dizer, eles tinham o Jango, quando ele foi para o comício de 13 de março, ele falou para a mulher dele, eu estou indo, ele falou, eu vou correr todos os riscos, mas o que pode me acontecer, o máximo que pode acontecer é ser deposto. E, coitado, não foi o máximo que aconteceu, ele foi exilado e até para ser enterrado foi difícil. Então, o negócio... Agora, ele sabia que ele estava fazendo uma... ele estava tendo uma ação que ia causar um risco ao mandato dele. Eu vejo aquilo do ponto de vista de um presidente, eu nem achei que era uma coisa... Ele tinha meio que jogado claro, entendeu? Ele não conseguiu, ele era uma pessoa moderada, ele não era uma pessoa... radical, radical. Ele não conseguiu com a moderação dele achar uma posição central e implementar qualquer... Porque a reforma agrária, o projeto de reforma agrária que o Jão tinha, era um projeto que seria, era aceitável, daria para ser costurado. Mas o projeto do PTB era um projeto, eu até falo, não sei se eu falei isso no livro, mas já falei depois, é um projeto que seria, que não seria aprovado em nenhum congresso do mundo, nenhum legislativo. Porque era um projeto que não só incidia sobre os terrenos, as terras agrícolas, mas também sobre terras urbanas. Ele estava desincluída no projeto a reforma urbana. E não entravam num acordo sobre, por exemplo, pagar com títulos da dívida pública e ou pagar em dinheiro, que era a questão dos proprietários rurais. Que eu não estou dizendo que era razoável, mas eu estou dizendo que um projeto, na verdade, se você for ver assim na história dos países, reforma agrária efetiva só foi feita por meio de guerra ou então ocupação, algum tipo de ocupação. É muito difícil. Você está pensando em uma guerra civil como a Revolução Mexicana, por exemplo? Guerra civil, isso, guerra civil, porque é muito difícil. Agora, é interessante porque, você sabe, um mecanismo institucional que impedia o Jango de colocar o projeto dele para ser votado é porque exigir emenda constitucional e emenda constitucional só podia ser introduzida pelo legislativo, que, aliás, eu acho que é uma coisa assim, está de acordo com a doutrina. Constituição é feita pelo legislativo e os militares mudaram isso e os governos atuais. A Constituição de 88 manteve os governos atuais nos governos atuais os presidentes podem mandar emenda constitucional o que facilita muito porque o presidente consegue agrupar negociar antes de mandar e o PTB mandou a dele o Jango não foi o projeto do Jango e o projeto foi rejeitado obviamente como se esperava então não tinha um meio termo e eu falo isso quando o pessoal aqui quer diminuir partido diminuir partido tem que tomar cuidado porque três sem centro a situação é muito pior então que isso na verdade é a teoria do eleitor mediano que radicaliza radicaliza e não tem área de acordo é difícil de acordo não tem área de acordo e foi essa a situação naquele período porque os próprios partidos quer dizer na verdade se você tomar o DNI e o PSB eles eram majoritários mas eles tinham alas diferentes teve uma fragmentação interna nos partidos e aí ficou a radicalização agora você mencionou a questão do vice um tempo atrás falando do jango o azar do jango que não tinha um outro jango foi interessante a observação e uma coisa que muito tem se discutido agora é que é difícil fazer um impeachment sem um acordo com o vice antes e o Mourão até onde parece agora ele também não se posicionou para receber esse passe para poder efetivamente digamos estar no lugar certo e sinalizar para os atores que ele seria um eventual substituto tudo bem que também não dá para sair batendo o boom por aí muito alarde mas ele dá o tempo inteiro declarações muito mais no sentido de que ele apesar de tudo é da turma do Bolsonaro e portanto não teria nenhum incentivo para seu alfaçamento não sei se pelo vínculo que ele tem com os militares e a popularidade que o próprio Bolsonaro tem entre os militares isso pode ser uma razão mas o fato é a gente não tem um vice que está sinalizando que olha se precisarem de mim eu estou a postos isso não complica muito o cenário? não lógico que complica mas eu tenho uma retificação nesse artigo meu e do Fernando a gente já falou isso se o congresso não tiver acordo com o próximo presidente não vai ter impeachment porque isso é uma das condições porque o legislativo não vai marcar numa canoa que ele não sabe onde vai dar mas o Mourão e no caso do Temer foi bem fácil porque o Temer praticamente se ofereceu na verdade ele traiu como presidente da república eu acho que o Mourão tem um lado que ele não quer se prestar a uma coisa dessa mas eu acho que ele tem algumas sutilezas e quer se manter meio em cima do muro pra não ter uma porque também esses acordos tem que ser feito meio a portas fechadas não dá pra ser no caso por exemplo do Itamar o Itamar era uma pessoa que era de fácil acesso ao congresso tudo bem e estava tudo tranquilo tinha sido senador né não ali não tinha problema nenhum mas com o o Mourão o fato dele ser militar ele não ter esse trânsito fica mais difícil e de fazer esse compromisso entendeu ele não tem ele não é um cara eu acho que não é um cara que assim faz negociações políticas ou talvez até por uma coisa militar netos militar e que me impeça de fazer isso e de se colocar à disposição mas eu acho que ele tem tendo algumas coisas por exemplo essa presidência que ele está exercendo naquele coisa da da Amazônia eu acho que que é um assim um passo que ele está dando que é totalmente contra a política do Bolsonaro era do Salles mas ele acho que ele ele tenta não não mostrar muito mas eu acho alguma sutileza algumas coisas que fazem porque Bolsonaro danado da vida com ele com declarações dele que ele se afasta um pouco é o fato do Bolsonaro estar realmente implicado com ele né então eu acho que ele está meio se fazendo aí de agora Cláudio eu acho que uma um grande problema do negócio do Bolsonaro é que agora as pessoas estão vendo principalmente o tal mercado está vendo que não pode confiar no Bolsonaro e outro dia até uma coisa interessante o o meu do céu agora eu esqueci demorar demorar um bocadinho o pessoal do mercado demorou um tanto quanto demorou para perceber que o Bolsonaro não era exatamente quem lhes entregaria estabilidade econômica condições para reformas estruturais e tudo isso e que o Paulo Guedes também não era nenhuma brastempe para a gente usar uma imagem não era nenhum poço e piranga também não ele na verdade é uma propaganda negativa para o poço e piranga tanto que o poço e piranga brincadeiras à parte acabou com aquele comercial né aquele do poço e piranga desde o começo do governo Bolsonaro não houve mais essa propaganda acho que eles querem evitar a associação associação mas o meu Deus aquele jornalista econômico que fala na na Globo News o Sardenberg 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 falou outro dia terminando um artigo ele falou escreveu os vídeos pois é o mercado está está vendo que não dá para o Bolsonaro tiraram tiraram o Lula para botar o Bolsonaro agora só falta tirar o Bolsonaro para colocar o Lula mas o Lula dava estabilidade né é pois é mas é isso eles não quiseram perceber eu me lembro que eu fui em uma certa ocasião antes em 2017 ainda né num evento na Faria Lima um evento que tinha ali outros sentidos políticos tinha pessoal dessas consultorias acho que estava até a Márcia Cavallari do Ibope também nessa conversa e um monte de Faria Leimer ali do mercado financeiro na plateia e eu no dado momento eles fizeram uma enquete com os presentes e o Bolsonaro já aparecia com uma intenção de voto grande entre esses aí né acho que um pouco atrás do Alckmin ainda mais aparecia e eu quando fui falar até disse para ele olha se vocês estão felizes com o que está acontecendo na Venezuela então votem mesmo no Bolsonaro porque provavelmente vocês vão ter algo muito parecido por aqui e teve gente que olhou para mim e riu com com escárnio né esse cara está falando um negócio desse eu acho que de alguma maneira realmente elegeram Chaves né eu na verdade quando vem algum bolsonarista arrependido de falar comigo e falar mal do Bolsonaro eu falei gente mas a única a única coisa que o Bolsonaro fez foi não mentir quem ele era todo mundo voltou e sabia quem ele era eu tinha dado muitas mostras do que ele era então não dá para dizer que não sabia e agora esse uma coisa que eu acho que tem aí nos militares ainda tem um negócio que perpassa não sei em que medida é forte é um certo antipetismo antiderunismo né e que se acentuou ainda que tem a ver com a corrupção e se acentuou com o negócio da comissão da verdade que eu acho que eles ficaram muito porque essa recuperação de imagem não sei o que com a comissão da verdade eles ratearam agora é engraçado eles nunca se incomodaram muito com a corrupção do Maluf ou mesmo com isso que a gente está vendo agora no Ministério da Saúde não pois é não e na verdade essa coisa de dizer que militar é honesto é um mito esse é um mito porque eu me lembro a gente falava da imprensa hoje a imprensa é contra Bolsonaro e tal e em 64 você tinha o oposto mesmo o Correio da Manhã que era um jornal mais de centro foi ele que pôs o basta em 64 e aí mais o peraí que eu estou ah e uma das coisas que o Estadão batia muito o Estadão era talvez o mais militante contra o governo do João era que tinha corrupção uma das coisas tanto que na caçação eles caçaram muita gente por corrupção também que o Marcos tem você conhece o livro do Marcos sobre caçações políticas sobre caçações não esse eu não conheço o Marcos tem um livro que na verdade foi a tese necessária dele sobre caçações políticas ele levantou todas as caçações alegações e etc e eu fiz um sobre intervenções nos sindicatos que eu também fui para o diário oficial para saber todos os sindicatos aí depois para saber também quais os sindicatos que foram característicos dos sindicatos que sofreram intervenção enfim e tinha muita caçação por corrupção e aí mais ou menos em 84 início de final de 83 eu sei que eu já tinha me mudado para São Paulo e estava lendo um estadão um editorial do estadão que dizia o seguinte que a corrupção que tinha naquele momento nos governos militares que eles tinham descoberto que perto da corrupção dos militares a corrupção no governo do Jango era zero falavam assim eu estou até procurando esse vou qualquer hora desse pegar fazer uma pesquisa no estadão para ver se eu acho isso o estadão talvez tem alguns dos editoriais com mais tendência a arrependimento posterior da história do jornalismo porque além de apoiar o golpe de 64 depois foram censurados durante tanto tempo na ditadura essa história da corrupção a história da escolha difícil que eles mencionavam também no editorial em 2018 a coisa está complicada é foi bem peraí eu ia falar um negócio sobre isso da corrupção do Jango e acho que do posicionamento dos militares em relação a essa questão da corrupção que tinha muito a ver com o denismo também não com certeza a mesma coisa agora outra coisa que eu esqueci de falar que naquele período a direita interpelava muito os militares quer dizer demandava procurava era uma era uma e era o DM era uma associação bem estreita entre os dois né muitos dos atores no que me lembro de 64 bem mas primeiro eles não é via o golpe tão rápido segundo eles não achavam que a permanência dos militares ia ser grande é então você mencionou alguém que não estava esperando alguma coisa mas por exemplo a Serra não poderia esperar se caçar de Celino muito menos Ademar né Ademar de Barros mas o acervo principalmente que era um um golpista morto em termos dentro dos políticos e que chamava os militares o tempo inteiro então essa essa associação entre os dois grupos era tão estreita o DM militares que é como se eles não esperassem que os militares se tornarem independentes num certo sentido né e eu tenho a impressão que nem os militares esperavam que eles fossem de ficar 20 anos e isso é muito estranho porque naquele momento em que eu mesma estava fazendo um trabalho que eu tentava ver ações esperando reações e cálculos políticos de longo prazo de médio prazo eu acho que tudo isso é afetou o desenrolar da coisa por exemplo o o Lacerda queria um golpe porque ele achava que o Jean ia dar um golpe e ele ia ficar sem a presidência o Juscelino e o Lacerda eram candidatos a presidente pra 65 pra 65 então a última coisa que eles iam querer era uma interrupção prolongada eu acho que todos estão pensando assim vai ser uma intervenção cirúrgica então tira aqui e depois nós vamos embora e não foi que aconteceu né mas naquele momento assim o o Jair Danta Ribeiro que era o ministro da guerra ele tava parece que pelo que eu me lembro ele tava internado mas já tinha melhorado mas naquele naquela confusão de 30 de março 31 de março ele preferiu ficar no hospital porque ele não tava disposto a fazer ir contra o Jean e nem a favor e ele era o ministro da guerra do Jean eu tenho a impressão que ele era ele era compadre do Jean ele era muito próximo pessoalmente do Jean Gaúcho também Gaúcho também aí quem foi o Juscelino foi falar com o Jean assim como o Cruel no dia 30 de dia 30 do dia 31 larga os trabalhadores se 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 desvencilha dos os sindicatos que ainda você vai salvar seu mandato então ele tanto Gucelino quanto Cruel que esperou o Jean dar essa decisão pra aderir as trocas igual as trocas que estavam já tinham sido já tinham comendo assado a própria saída de Minas o Mourão, não é? O outro Mourão, o Olívio é o outro Mourão foi uma coisa que não estava planejada antecipou então é muito engraçado de você ver engraçado não, é triste curioso porque de você ver como que as coisas tomam um rumo que muitos dos atores não estavam prevendo e por pequenas decisões ali já em horas decisivas a coisa pode mudar muito de direção agora o jogo tinha uma uma consistência ele não aceitou entrar no Brasil de qualquer maneira ele dizia que não queria provocar uma pele civil não sei o que então ele fez aquele percurso todo esperou as conciliações promovidas pelo Tancredo para entrar e vários momentos e depois mesmo quando porque o golpe não foi não foi só militar ele foi parlamentar também porque o Jânio não tinha saído de Brasília quando o Congresso declarou detorou a presidência vaga vaga enfim agora eu não sei se eu falei muito sobre o de hoje a nossa perspectiva mas esse contexto histórico é fundamental para a gente poder inclusive comparar com essa situação que está vivendo hoje uma das primeiras coisas que você falou foi de que você acha que os militares não entrariam numa aventura isso e por que você acha isso exatamente o que que talvez porque eles estão até enfim o último fio de cabelo que me falta no governo todos eles participando do governo em seis mil cargos aboletados não sei quantos ministros tiveram um monte de benefícios por que que eles você acredita que para eles não é interessante apostar nesse governo por causa do Bolsonaro em particular ou por que o caso eu acho não eu não acho que seja por legalismo eu acho que por exemplo na verdade os que estão no governo tem muita gente no governo a gente sabe não sabe todas as patentes tem muito pessoal da reserva então não dá para comparar com os que são da ativa eu por exemplo não sei qual é o contingente da reserva da ativa para poder calcular tamanhos mas principalmente porque está claro que o Bolsonaro não é uma pessoa confiável ele eu não sei se você viu um coronel que fez um estado maraense eu acho o Marcelo Pimentel ele conversou Marcelo Pimentel ele conversou comigo aqui eu acho que eu vi ele foi aí com você então enfim ele acha o contrário dos militares que tanto que o Bolsonaro é um joguete um instrumento dos militares eu achei eu achei ele argumenta muito bem ele fala tudo muito bem mas eu achei muito pouco fundamentada ele ele não achei achei meio conspiratório mas de qualquer maneira eu acho que é o contrário não é que seja o contrário nessa questão eu acho que é mais uma derrota do Bolsonaro com essa tentativa de pessoas chamam tentativa de golpe eu não acho que seja não é que eu acho que ele não pode organizar um golpe eu não acho que ele é uma pessoa louca insana eu acho que eles tem uma estratégia para as coisas que interessam a ele quanto seus valores quanto sua família tem e ele sabe fazer isso e nessa ele ele tentou fazer mais uma demonstração de força eu acho que ele quer fazer a minha opinião Cláudia eu acho é que ele quer ir fazendo essas demonstrações causando estabilidade até a hora da eleição e aí ele vai sair de vítima que foi o que aconteceu com o Jânio Carlos depois ficou muito claro que o Jânio renunciou porque ele esperava voltar nos braços do povo como eu acho do povo do povo como eu acho que o Bolsonaro ele é um cara que tem certas ambições ele se acha lito e ele e isso é uma coisa pessoal dele não é política não eu acho que ele é um cara muito ressentido muito ressentido até numa entrevista eu falei que eu achava no início do governo que ele ficava querendo fazer tudo que ele ficava ruminando lá no Congresso que ele não podia fazer esse negócio de tirar carteirinha cadeirinha de carro velocidade radar essas coisas porque ele sempre foi também um deputado muito marginal marginal mas importante é eu não quero falar isso porque eu amo porque corrupção todos os somos eu falei se tem corrupção de ladrão de galinha é mas é a rachadinha é isso não quer dizer que seja tão pouco dinheiro para alguém se você pensar em termos da grande corrupção dos grandes esquemas de corrupção é uma merreca é coisa de pé de chinelo eles são é verdade eles são assim mas ele tem essa ambição desproporcional ao que ele é ele é um cara muito ignorante e muito violento então eu não vejo que ele queira eu acho que ele tem uma estratégia para melar as eleições eu não sei até que ponto ele quer dar um golpe hoje para assumir o governo e organizar o governo eu não vejo capacidade dele para fazer isso e ele parece não ter plano organizar o governo para fazer o que? para fazer o que? não, mas é isso ele é um cara que não tem uma visão das coisas enfim totalmente despreparado para ser um presidente da república para ser até um pequeno ditador nem para isso eu acho que ele serve então ele sabe que vai perder não tem muito que vai perder vai continuando e por isso que eu acho que hoje a gente não pode mais se compartilhar com isso porque está fazendo muito mal para o Brasil nós assim analistas e políticos temos que pensar nas consequências e de fato pressionar eu vi uma entrevista do Kassab que ele disse o seguinte ficar 16 meses com esse homem é muito complicado porque ele causa confusão o tempo inteiro e a coisa foi piorando quanto mais então a gente vive uma situação meio dilemática por um lado talvez esteja muito perto da eleição para o impeachment mas por outro está muito longe do fim do mandato para conviver com esse presidente é uma situação muito difícil e mais se o plano dele for realmente melar a eleição em 2022 é melhor que ele não concorra em 2022 mas para isso o impeachment seria o caminho melhor porque uma cassação da chapa pelo TSE primeiro joga tudo de novo no colo do judiciário você tem de novo o judiciário digamos interferindo demais vamos falar que é tapetão que ele foi retirado na base da mão grande com artimanha jurídica não que ele também não tenha sido beneficiado por algo que possa também ser lido assim basta pensar em quem não concorreu em 2018 mas até aí a narrativa ele vai fazer caso seja eliminado enquanto que o impeachment de qualquer forma é uma votação no congresso é uma visão de fato política e não apenas no âmbito judicial judicial e aí na verdade o judiciário tomou ações que tiveram consequências políticas sérias antes das eleições naquele período entre 14 e 18 16 por aí não 14 mesmo que nos levou a essa situação isso é tão paradoxo entendeu hoje a gente está vendo o judiciário reagir mas reagir para mim muito mais retóricamente do que comportamentalmente chegar e falar pensar exceto o próprio Alexandre de Moraes não exceto ele próprio mas mesmo assim quando eu achava que ele estava andando depressa lá no ano passado aquele negócio lá da interferência com a polícia federal acabou saiu da pauta agora fake news aí vai saindo uma coisa entra depois sai da pauta e não tem a consequência que a gente espera que tenha quando eu digo a ação é nesse sentido tem que ir com uma coisa até o fim ou não teve interferência ou teve e isso vai ser considerado e é um crime e é um crime por exemplo o Fux falou ele cometeu um crime de responsabilidade eu não sei tecnicamente mas o Supremo já agiu ex ofício se ele pode enviar para a procuradoria da república uma abertura de um porque você vai reconhecer um crime de responsabilidade é que aí cabe ao congresso se é crime de responsabilidade não pode ser julgado no âmbito do Supremo tanto que o próprio Fux avisou que teria que ser uma decisão do congresso é verdade eu pensei agora outros crimes com certeza os crimes comuns mas mesmo de desobediência um crime de desobediência é também crime de responsabilidade mas se ele efetivamente desobedecer não sei se também não se configura isso como um crime comum afinal qualquer pessoa desobedecer a justiça é um crime comum é se você desobedecer um soldado você pode ser trevo como é que fala desacatar desacatar a autoridade desacatar uma decisão é desacatar a autoridade e aí é um crime de desobediência é muito sério é mas aí ele só falou que não vai obedecer tá vendo ele ele joga com as coisas ele tem coragem de falar aquela mentida para o Brasil inteiro de que ele que vai falar com o conselho da república não sabe nem o que é o conselho da república enfim muito difícil a situação que a gente está vivendo eu não acho que a gente possa fazer um prognóstico muito certo não vai ser mais fácil fazer esse prognóstico depois né sim esse aí esse aí vai ser não mas a gente tem que arriscar um pouquinho né não não sem dúvida nenhuma até pra gente saber onde a gente está entrando né é entrando agora que ele está tornando difícil e que as diversas reações estão tornando difíceis mas por exemplo pra mim uma coisa é um rumo certo é pressionar é pressionar os partidos pressionar o congresso e é pra isso que eu estou torcendo que esses partidos de fato sigam nessa via de discutir o processo de impeachment eu acho que quem pode pressionar muito não sei se tem interesse em fazer isso são os governadores do estado né que até agora que foram muito atacados pelo Bolsonaro mas até o Dória disse recentemente que o Bolsonaro precisa ser impedido eu fico pensando se houvesse um pedido de impeachment com governadores como segmentários governadores de vários partidos isso teria um peso muito diferente do que tem os outros pedidos de impeachment né e aí você tem real pressão inclusive porque na eleição de 2022 a arena estadual em que o governador é um ator importante pesa para os deputados eles estão fazendo eu acho que teria que talvez coordenar com os governadores né com os partidos diferentes partidos mesmo assim porque nesse caso você consegue diferentes partidos ações diferentes partidos e o papel do governo enfim o caminho é esse a gente está isso não tem como e as pessoas às vezes falam ah o único ator que está assim meio que o judiciário para fazer o que precisa fazer é o congresso que não faz assim o congresso é o ele está fazendo o papel dele ele pode estar errado você pode dizer que ele está comprando o centrão e tal mas ele tem aí uma relação o congresso não vai fazer impeachment não vai tomar a ação que ele pode fazer se ele apoia então não é uma questão institucional é uma questão muito mais de coincidência de 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 interesses né de interesses porque enquanto ele estiver satisfazendo os interesses do congresso e ele tem ali uma parte de opinião que é parecida tanto do ponto do visto de valores do ponto do visto econômico ele tem diferentes grupos né e os somente interessados em dinheiro para para ele estão mas daqui a pouco esses daí vão cair fora é porque se começa a ficar muito caro também ficar ao lado dele ele vai se tornando tóxico para esses aí que só tem esse cálculo não vale a pena permanecer ao lado dele porque aí digamos o ganho não compensa o custo né não compensa o custo é e também eu tenho a sua opinião de que esse orçamento vai me igual essa fatia que o Centrão está conseguindo do orçamento eu acho que ela não faz conta pela situação econômica você quer dizer é porque o presidente manda a lei orçamentária né mas as contas mesmo vão ser feitas depois é porque por meio de emenda enfim o pessoal do Pernetra para cá o congresso piorou demais quer dizer já estava o congresso já estava ficando mais conservador desde 2010 da Dilma já 14 aprofundou e aí dali para cá só piorou no sentido do fisiologismo e do conservadorismo os dois lados e consequentemente uma certa falta não pelo conservadorismo desse ponto de vista mas pelo fisiologismo uma falta de capacidade de formulação né com certeza mas eu ainda acho que está conseguindo barrar algumas coisas loucas desse governo e aí o Senado está fazendo um papel importante mais importante né importante agora a Câmara vai ter que esperar tá ótimo Angelina muito obrigado pela conversa foi enfim a gente ainda não sabe né como eu brinquei com você o prognóstico a gente deixa para fazer depois que as coisas acontecerem fica mais fácil mas acho que a gente já está um pouco mais orientado né no meio desse tiroteio eu te passo a palavra aí para você fazer a sua amarração final por favor eu acho que essa nossa conclusão não tem muita amarração os fios estão soltos a gente vai ter os fios estão muito soltos mas eu acho que talvez a gente possa só torcer para ver se a gente é consegue uma saída um pouco um pouco melhor um pouco mais promissora do que a gente está vendo porque não é nada muito bom não por enquanto eu também te agradeço muito foi um prazer conversar com você viu Claudio está ótimo eu que te agradeço Argelina bem então com essas palavras finais Argelina eu vou fechando por aqui quero como sempre faço agradecer a quem assiste no canal do youtube a quem ouve nos podcasts lembrando mais uma vez que agora tem um blog do Fora da Política não há salvação no site da Carta Capital toda semana pelo menos um texto aparece por lá e dito tudo isso eu me despeço até a próxima Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.